Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você qual escolher pra você usar tráfego pago ou tráfego orgânico. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então eu vou mostrar pra você rapidamente o que é cada um e qual a diferença. Mas primeiro, o que é tráfego? E o tráfego em si? A palavra tráfego atualmente na questão de internet significa todo o acesso ou visita que um local, exemplo, uma página, obtém. Em outras palavras, é a quantidade de pessoas que acessam o seu site, sua loja, seu WhatsApp, ou seja, o que for que esteja online. E você deseja que pessoas acessem e vêm ou comprem ou façam qualquer coisa nessa sua plataforma. E dentro do tráfego, nós temos os dois principais, que é tráfego orgânico e tráfego pago. E agora nós vamos saber o que é qual e as diferenças deles e as vantagens e desvantagens. O que é tráfego pago? O tráfego pago, como o nome dele já diz, é um tráfego, ou seja, acesso que você pagou para obter. Exemplo, você direciona público através de anúncios. Então o que você vai fazer? Você vai pagar um anúncio, você vai ter um anúncio, então você paga e tem acessos. Você pagou por uma plataforma, ela gerou anúncios dentro do que ela disponibiliza, e esses anúncios vão levar pessoas, vão levar um público, para, por exemplo, uma página de vendas, para sua loja ou site, ou até mesmo para o seu WhatsApp ou uma rede social. Então o tráfego pago, você paga, ele não é gratuito, você vai ter que desbolsar um valor, e através desse valor vai ser gerado anúncios dentro de alguma plataforma, que vai levar pessoas para terem acessos. Então você paga para obter visitas. E agora, quais são as plataformas para você fazer tráfego pago? Existem diversas plataformas, mas as mais atuais e mais famosas e que tem melhores resultados são Facebook Ads, onde você faz os anúncios para público que acessa o Facebook e o Instagram. O Facebook Ads também é conhecido como Facebook Business ou Meta Ads, já que atualmente o Facebook se chama Grupo Meta. E para fazer anúncios pelo Facebook Ads, você vai acessar a plataforma do business.facebook.com, vai criar uma página vinculada ao seu Instagram e tudo mais, e vai acessar o gerenciador de anúncios, e aqui você vai poder criar campanhas de vários tipos, como tráfego, engajamento, vendas, promoção do app, e o que você quiser através do Facebook Ads para o Facebook e Instagram. Temos também o Google Ads, onde você vai fazer anúncios para as pessoas que pesquisarem no Google. Então é através da plataforma do próprio Google Ads, então ads.google.com, onde você vai criar campanhas, e essas campanhas irão mostrar os anúncios no topo das páginas de pesquisa, quando alguém pesquisar, e você pode gerar anúncios que vão te trazer vendas, vão te trazer leads, onde levar tráfego para o site, ou o que você quiser, através das pesquisas do Google. E esse aqui é um dos melhores tipos de tráfego pago que você pode fazer, pois o Google tem milhões de pesquisas todos os dias. Temos também um dos mais recentes, porém está dando muito certo, o TikTok Ads, que é a plataforma onde você vai criar anúncios para aparecer, enquanto as pessoas utilizam o aplicativo do TikTok. E por último, nós temos o YouTube Ads, que é praticamente, dependendo do que você for fazer, integrado ao Google Ads, mas é para os anúncios que vão aparecer no YouTube, podendo ser anúncio em vídeo, banner, ou qualquer tipo de anúncio que apareça, enquanto as pessoas assistem vídeos do YouTube. O que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico, ele é uma maneira de você obter acessos, porém sem pagar nada. Com isso, você vai precisar criar conteúdo para poder direcionar o público. Então, o tráfego orgânico não é nada mais, nada menos a quantidade de acessos que você obtém, através de conteúdo que você criou. Agora, então, você vai primeiro ter que criar o conteúdo, e o conteúdo pode ser, por exemplo, conteúdo autoral, onde vai ser, de fato, você que vai criar, podendo ser através de um blog, através de uma conta no TikTok, com vídeos através de vídeos para o YouTube, uma conta no Instagram, podendo ser conteúdo autoral, onde você apareça. E aí pode ser, exemplo, conteúdo informativo, onde você ensine algo para alguém, onde você dê dicas sobre algumas coisas, e também pode ser, exemplo, de avaliações. Então, você pode criar um conteúdo através de avaliação. Você vai fazer avaliação de um produto, avaliação de uma empresa, avaliação de algum tipo, que possa interessar as pessoas a verem esse tipo de conteúdo. Então, uma review. Ou, caso você não queira aparecer, você pode criar, por exemplo, conteúdo dark. Conteudo dark, hoje, está muito popular, que são os conteúdos que você não aparece. E nesses conteúdos, você pode fazer algo informativo, mas também pode fazer um tipo de conteúdo viralizado. E o conteúdo viralizado seria, por exemplo, utilizar conteúdos já criados. Existe muito isso, atualmente, no TikTok. Se você está, por exemplo, vendendo um produto, que seja da Amazon ou da Shopee, muitas vezes, é divulgado para você, vídeos sobre o produto, vídeos chamativos, que chamam a atenção e as pessoas vão querer comprar. Um exemplo de tráfego orgânico, que funciona muito bem. Então, você vai ter que criar conteúdo. Com isso, então, o passo é, você vai criar conteúdo, vai receber acesso. Então, as pessoas vão ver o que você criou. E, a partir daí, você pode recomendar uma página para vendas. Então, você vai levar as pessoas para uma página. E você pode vender um produto seu, ou pode vender um produto como afiliado, ou pode obter ganhos com anúncios. O famoso AdSense. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui no YouTube, eu ganho com anúncios. Então, o AdSense do YouTube me paga pelo conteúdo que eu crio. E eu não ganho, por exemplo, por venda, porque eu não vendo nenhum tipo de produto. Então, esse tráfego orgânico que eu faço, eu recebo ganhos com AdSense. Então, é o tipo, você pode ganhar, tanto recomendando sendo afiliado de um produto, ou um produto que você criou, ou ganhar com anúncios. Aí, é publicidade. Tanto num canal do YouTube, como num blog, TikTok. Então, são ferramentas que você pode obter acesso. E plataformas para você fazer tráfego orgânico. Primeiro, e atual, o que mais está dando certo? TikTok. TikTok, você lança conteúdo, e o conteúdo, muitas vezes, se vira viral. Então, um conteúdo viral que você criou ou postou, pode redirecionar pessoas para uma venda que você quer fazer, de um produto ou infra-produto, ou até mesmo ganhar dinheiro com o TikTok, se o conteúdo for autoral. Temos também o Instagram. Aqui no Instagram, você cria conteúdo informativo, porém, no Instagram, você não consegue ganhar com AdSense, você não ganha com anúncio, apenas levando para pessoas para outros lugares, direcionando para venda externa. Como, por exemplo, produtos, afiliado, tudo mais. Temos também a opção de você criar um site, um blog, exemplo, com o WordPress. E aqui, você pode criar tráfego através de artigos diversos. Então, você vai criar conteúdos, muitas vezes, em texto. Então, por isso, artigos. E nesse conteúdo, você pode levar tanto para uma página de vendas, quanto ganhar com anúncios. Então, vai aparecer banners de publicidade, propaganda no seu site. E com isso, você vai ganhar um dinheiro por isso. E por último, nós temos o YouTube, que é muito utilizado. E aqui, você pode, principalmente, criar conteúdo nichado. Então, você vai criar um canal sobre o conteúdo, vai criar uma fanbase. Então, vai criar pessoas em cima desse conteúdo. E a partir daí, você pode ganhar recomendando produtos que têm a ver com o nicho que você está falando, ou até mesmo ganhar com AdSense, que é, por exemplo, o que eu faço aqui com o Host2B. Mas, atenção. E o principal, você sempre precisa manter a constância. Então, sempre mantenha a constância. Você não pode criar um conteúdo hoje, parar daqui um mês, voltar. Depois, mais dois meses, você voltar com mais conteúdo. Não. Você vai ter que criar uma constância. Então, toda semana, está postando. E, dependendo do seu objetivo, até mesmo, todo dia, você precisa estar postando para ter bons resultados. E, qualquer ferramenta dessa, você precisa criar uma constância de conteúdo. E, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, eu vou falar um pouco das duas. Primeiramente, as vantagens do tráfego pago e do tráfego orgânico, e comparar ao mesmo tempo. Primeiro, a vantagem do tráfego pago. Ele tem resultados rápidos. Já o tráfego orgânico, ele tem um custo baixo. Então, no tráfego pago, você consegue ter resultados muito mais rápidos, mas, em compensação, no tráfego orgânico, ele é menor. Então, você tem um custo muito menor para fazer conteúdos através de tráfego orgânico. Outra vantagem do tráfego pago, controle do público. Aqui, você consegue definir, pelas métricas da plataforma que você vai estar fazendo anúncio pago, exatamente o público que você quer atingir. Então, você consegue rapidamente fazer anúncio para as pessoas certas que são adequadas para o que você quer vender, por exemplo, ou onde você quer levar acesso. Já o tráfego orgânico, você cria uma maior credibilidade. Leva tempo, porém, você vai criar tanto conteúdo de, por exemplo, algum nicho, que as pessoas vão acabar acreditando que você sabe o que você faz, e você vai ter uma maior credibilidade. Então, as pessoas vão, por exemplo, comprar alguma coisa que você oferece, muito mais feliz e certeza que você está falando algo que você sabe, porque você passou uma maior credibilidade. Já no tráfego pago, geralmente não. Então, as pessoas vão comprar porque viram anúncio, então, às vezes, elas não vão comprar porque não te conhecem. Outra vantagem do tráfego pago é a flexibilidade. Aqui, você consegue rapidamente alterar para quem você quer anunciar. Então, apenas com alguns cliques, você pode anunciar para um grupo de homens de 20 a 30 anos e rapidamente você consegue alterar os seus anúncios para anunciar para as mulheres de 18 a 25 anos, por exemplo. Então, a flexibilidade você consegue alterar muito rápido através do tráfego pago. Já o tráfego orgânico aqui, você tem potencial viral. Então, você consegue criar conteúdos que determinado conteúdo pode viralizar e ter milhares de acessos muito rápidos, dependendo do conteúdo que você criar. E essas são algumas vantagens tanto do tráfego pago quanto do tráfego orgânico. E agora, como nada nessa vida é perfeito, nós temos as desvantagens de cada um. A principal desvantagem do tráfego pago ele tem um alto custo. Então, você precisa estar pagando toda hora para poder fazer tráfego pago. Se você parar de pagar ou acabar seu saldo, o tráfego para e você não vai ter mais acesso. E outra desvantagem do tráfego orgânico é que os resultados são lentos. Tem um custo baixo, mas em compensação você demora para ter resultados dentro do seu conteúdo. Então, você não vai postar a primeira postagem hoje e ter vários resultados positivos amanhã. Não, você vai demorar semanas ou até meses para começar a ter resultados relevantes. Segunda desvantagem do tráfego pago. Assim como o alto custo, o custo é contínuo. Então, você precisa estar sempre pagando para poder o tráfego valer a pena. Então, se você vai fazer uma campanha hoje e vai vender um produto, ou daqui uma, duas semanas, você vai ter que fazer uma outra campanha para vender esse mesmo produto e continuar pagando enquanto você quer vender. Então, uma desvantagem é que além do alto custo, você tem um custo contínuo. Já o tráfego orgânico, você precisa ter constância. Então, além dos resultados lentos, você precisa estar sempre postando. Então, por exemplo, ter a constância de postar toda semana ou até mesmo todo dia para ter resultados relevantes ao longo prazo. Agora, outra e última desvantagem do tráfego pago é o início desafiador. O tráfego pago, ele parece ser simples, ele é fácil de configurar dentro das plataformas. Não tem segredo dentro das plataformas, mas você vai ter que saber qual é o público exato para você anunciar. Isso você só vai descobrir com testes do seu produto. Você vai ter que descobrir qual é o melhor texto. Então, a copy, que é o texto que as pessoas vão ler, ser chamativo para as clientes. Então, o início do tráfego pago é um pouco desafiador até você pegar o feeling e realmente começar a fazer anúncios onde você pague pouco para ter muito resultado. E já o último desvantagem maior do tráfego orgânico é o algoritmo. Pois você cria conteúdo, mas está na mão do algoritmo. Se o algoritmo da plataforma que você cria conteúdo e está tendo resultado mudar, pode ser que do dia para a noite você já não tenha um resultado tão bom por alguma regra que esse algoritmo criou. Então, você fica desvantagem em relação ao algoritmo e essas são as vantagens e desvantagens do tráfego pago e o tráfego orgânico. E agora que você sabe o que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico, qual você deve fazer? Isso é muito relativo, mas a resposta mais básica é os dois. Porém, você precisa focar no seu objetivo final. Então, se você quer apenas vender, fazer anúncios de afiliado, você pode fazer apenas tráfego pago e fazer algumas vendas, porém, isso não vai te levar ao sucesso e à riqueza. Se você quer realmente ganhar muito dinheiro com a internet e tudo mais, você precisa criar uma marca e para isso, o melhor jeito é através do tráfego orgânico. Então, no final, você precisa criar, fazer um pouco dos dois. Tráfego pago para atingir um público mais rápido e tráfego orgânico para criar uma credibilidade maior. Mas, então, eu dou a dica. Tráfego pago, primeiro, quando você tem um maior orçamento. Você tem um maior orçamento já para começar com tráfego pago, você pode fazer tráfego pago e também se você quer fazer vendas mais rápido. Então, se você já quer começar a fazer vendas rápido a partir de hoje, não digo muitas vendas, mas começar a fazer vendas mais rápidas, o jeito é direto para o tráfego pago. E agora, se você quer, tem um orçamento menor e quer desenvolver a sua marca ou seu público ao longo prazo, você faz tráfego orgânico, que vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir criar uma marca, vai conseguir criar um público melhor, dependendo do que você estiver criando. Então, você tem que ter o equilíbrio entre os dois, tanto tráfego pago quanto tráfego orgânico. Você pode fazer um só deles, mas se você fizer os dois, você vai ter um desempenho muito melhor financeiramente de ganhos de acesso ao longo prazo. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, eu peço que, por favor, deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!